Barbie Raquel, boneco quebraia. Vocês vão ficar com mais o caprito, novela Barbie, Brenda a Feia. Brenda a Feia vai começar, caprito 6. Vai começar agora. Boa tarde, meninas, mais uma vez. Boa tarde, seu Armando, senhor Armando. Olá, amigão. Oi, seu Armando. Olá. Oi, seu Armando. É bom lhe ver, Lívia. É bom ver o senhor. Oi, amor. Oi, não vai complementar a amiga? Minha amiga, o que quer dizer? Oi, menina chata. Você gentil comigo. Que gentileza me chamar de chata. Eu sei que eu trato as pessoas que eu não gosto. Fui. Ele tá me tratando mal. Quando é que a Brenda vai sair daqui? Ele me prometeu que vai demitir aquela imbecil. Cuidado você não perder ele. Ela vai te roubar ele, amiga. Não vai nada. Prefiro brigar com uma mulher bonita por causa dele do que com aquela monstro. E ele não vai mexer com ela, não. Ele nunca pegaria aquela coisa. Eu acho que ele pegaria, mas eu acho que não. Sou mais eu, amiga. Não aquela porcaria de mulher, que aqui não é mulher. Ô, Ricardo, amigo. Eu continuo seduzindo a garota. Que presente nós temos para hoje? Mais presente eu aqui para a Brenda. Leva esse resto desses brinquedinhos ou cafona. É pra deixar as fiéis apaixonadas. Eu vou te matar, seu desgraçado. Porque eu tenho uma noiva. Se minha noivada acabasse sua culpa. É algo que eu tenho parecido com você. Armando, essas lembrancinhas posso dar a ela. É a ração de cada dia. É a ração. Eu quis dizer que é a ração de cada dia. Porque o seu cachorrinho da Brenda está precisando ser lamentado. Essa é a ração desses bichinhos podres pra deixar as fiéis apaixonadas. Ha, 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 ha. Eu sou demais. Ricardo, Ricardo, o cadeirão mesmo. Oxe, ele chamou a Brenda de bicho. Ele disse que a pele dessas lembranças, como se fosse a ração de cada dia. Para a Brenda é cachorro. E ela não é cachorro, não. E disse que era a ração dela essas lembranças, esses brinquedos. Que ele é demais. O Ricardo Caldeirão é demais. Aquele idiota. Ele vai me pagar caro. Porque eu tô me apaixonando por ela. E é tudo a culpa dele. Ai, que raiva. Viu? Brenda, vem falar comigo. Não aceito muito. Tem que trabalhar. Seu Armando tá me esperando. Você tá sendo venenada pelo seu Armando. Já disse que ele só tá brincando com você. No dia que essa história acabar, você vai chorar. E eu, que sou gente boa. Eu, que sou meu irmão. O quê? Que eu sou seu melhor amigo. Como se fosse irmão que quis dizer. Eu sou gente boa. Você vem com o planto para cá. Por isso que há muito tempo que você não vem pra casa. Eu, até eu, vou te consolar. E ele não vai dar risada de ter seduzido uma boba com você. Que não, ele me ama. Vai se separar da noiva dele. Prometeu. Ele nunca vai se separar daquela beleza. Ah, me deixa eu trabalhar, Nicola. Você vai se conversar. Você vai ver. Vai se arrepender. Filha, bom trabalho. É, filha. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Até logo. Até, até. Oh, seu Armando. Tô indo, seu Armando. Meu amor. Eu te assustei, Brenda. Sou eu, de novo. Eu, Joaquim Queiroz, um modelo. É bom ver você de novo, Joaquim. Ainda bem que não me chamou de senhor. Porque naquele dia você me chamou de senhor. Me desculpe. Eu te falei que hoje você tá cada dia mais bonita. Para com isso. Você sabe que eu sou feia. Você é bonita. Já disse. Olha como tá o lindo dia, Brenda. Eu também tô assando. Tô feliz. Por quê? Por quê? Vai pra cá, seu patrão? Eu tenho que ir. Eu não posso demorar. Eu tenho que ir trabalhar. Se ele não quiser você, eu quero. Que é isso? Eu descobri tudo. Que você anda tendo caso com seu patrão. Mas sabe que ele te colocou no pedestal. Mas quando você vai cair, vai ser muita balada. Porque ele não vai te deixar pra ficar com... Ele não vai te deixar ser feliz. Ele não vai largar a noiva dele bonitona pra ficar com você. Mesmo que você seja linda. Ele não falecer as coisas. Você me conhece direito. Você não tem direito de me ter pitacu nas minhas coisas. Meu pessoal, Brenda, se ele te magoar, pode deixar que eu quebro a cara dele, viu? Eu faço ele picadinho. Tô aqui pra te proteger. Não preciso de ninguém pra me proteger. Mas eu tô me interessado por você desde quando eu te vi a primeira vez. Eu sim, se apaixonei por você de verdade. Você é inteligente e sua beleza é no interior. Você é bonita por dentro ou por fora, você é linda. Você brilha. Você tem um olhar brilhoso. Você tá feliz com o seu olhar brilhoso, com o falar dele. Seu sorriso. Só que eu não quero estragar seu sorriso pra não se desmochar. Mas se ele te magoar, já disse. Se é percurar eu, Joaquim Queiroz, que eu te socorro. Eu e Dona Lívia, me percuro que eu te consolo. Se ele não quiser, eu quero. Que tem muitos homens que querem ficar com uma garota com você, principalmente eu. Ah! Até logo, Brenda, porque eu já falei demais. Joaquim Queiroz, aqui sai de moncinho. Joaquim Queiroz saiu de moncinho, mas ainda conquistou ela, a Brenda. Ah, Brenda! Ah, que lindos bichinhos. São para mim, seu Armando? Claro, é pra você. Você me ama. Com muito prazer. Já largou a sua noiva? Sabe, Brenda, eu não estou mais gostando de fazer essas coisas, mas não. Do que essa jogada. Antes de você descobrir, eu mesmo vou te dizer. Ricardo Caldeirão pediu para eu seduzir você. Por que você fez isso? No começo era só para seduzir. Mas depois eu me apaixonei completamente por você. O quê? Você fala que brinca comigo e aí se apaixonou? No começo foi pura brincadeira. Que a gente pensou que você queria roubar minha casa, porque o seu amigo Nicolás Moura. Porque eu tenho uma noiva. Só que depois a brincadeira passou dos limites e eu acabei me apaixonando por você. Estou apaixonado. Isso é uma mentira. E esses presentes não é eu que compro. O Ricardo que compra. E as cartas que ele mandou escrever. Mas ele ia escrever as primeiras cartas, depois eu ia escrever o restante. Ele mandou te seduzir de comprar com presente, com beijos e amalço. Porque assim a gente conquista a feia. E as feias sempre tem que cair barata. Porque assim as feias ficam completamente apaixonadas. E tudo que a gente faz eu conto pra ele, porque ele é meu contidente. E ele é meu melhor amigo e eu conto de tudo pra ele. Ele sabe que eu estou seduzindo você. Você é um canalha. Você brincou com o meu sentimento. Bem que o Nicolas me avisou que um homem como você, bonito, não ia se interessar por mim, sendo feia. Não ia deixar sua noiva bonita pra ficar com uma feia. Nem isso não, ó. Olha, seu Armando. Não quero mais ver sua cara de mentiroso de novo. Só tô aqui porque é do meu emprego. Porque eu pretendo sustentar minha família. Mas eu agora, você me chama só de dialista Brenda. Eu agora quero distância do senhor. Só ficar na sua casa porque eu tenho que manter meu emprego pra sustentar minha família. E eu sou obedece a ordem de seu pai Alberto. Mas ele vai embora pra semana. Eu vou dizer tudo o que você fez com a ajuda do senhor Ricardo pra me seduzir. Ele não te perdoa. Eu te odeio. Mas Brenda, eu te odeio, seu Armando. Não me percure mais. Todos os homens são iguais. Eu sou idiota. Eu acabei dizendo que eu queria seduzir ela. Agora ela vai aferrar comigo. Que raiva. E aí, depois minha noiva Marcela, quando eu descobri a verdade. Não ia querer mais saber de mim. Eu sou um porco. Eu sou desgraçado. Eu sou desgraçado. Eu sou desgraçado. Eu sou desgraçado. Não mereço. Perdão. Ai, ai, ai. Eu sou desgraçado. 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 Seu Armando, eu quero que você assine minhas contas. Vou pedir a demissão. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Você que tá aqui. Eu tô pedindo demissão. Demissão. E seu Alberto, eu não posso explicar nada. Depois explico o senhor. Mas eu vou pedir demissão. Por quê, Brenda? É uma coisa que eu brinquei com o seu Armando. Não concordo com ele. Por isso que eu vou embora. Se você quer ser demitido, eu aceito sua demissão. Muito obrigada, seu Alberto. Você é o único de sua casa que presta. Mas o Armando é o lixo. Até mais. Seu Armando. Você é um lixo. Brincou com o meu sentimento. Eu te odeio. Ah, e eu fui amante do seu Armando. Ah, que piada. Ele me seduziu porque pensou que eu ia tomar a casa. Se a senhora Dona Marcela perdoar eu algum dia, me perdoa. Mas seu Armando seduziu. Me fez eu se apaixonar por ele. Mas foi tudo mentira. E ele me dava uns presentes que não é nem ele que comprava. Era seu Ricardo. Ele queria escrever uma carta. Porque, dizendo ele, para as feias, apaixonada. Porque pensou que eu ia dar o golpe nele com o meu amigo Nicolas. Pensou que eu ia roubar a casa de vocês. Mas eu fui esse tempo todo amante do seu Armando. E agora que eu fiz demissão. Você aí que está escutando vocês todos. E eu caio fora. Você viu, amiga? Essa mulher que o Armando estava me enganando. Ele tem mau gosto para tudo. Que porcaria de mulher. Mesmo assim, eu vou perdoar ele. Vou continuar com os planos do casamento. Depois que essa mulher desaforada disse isso para você. Mesmo que ele pegou essa coisa. Mas eu perdoe o meu Armando. Ainda vou casar com ele. Você que sabe. Eu tenho gosto para tudo. Porque eu sou bonita e ela é feia. Brenda, aquilo que eu te falei. E aquela proposta que você me fez. Você disse que estava caidinho de amor por mim. Senhor, Joaquim Queiroz. Eu estou. Estou apaixonada por você. Você quer namorar comigo? Eu aceito. Namoro de fachada. Só para se vingar do seu Armando. Por que se vingar do Armando? Porque ele me magoou. Ele fingiu que estava apaixonado por mim. Que ele ia terminar o romance dele com a noiva dele. Que é bonita para ficar comigo. Com a Brenda feia. Mas foi tudo uma mentira. Aquele pensou que eu ia roubar a casa dele. Com a ajuda do meu amigo Nicolas. Que eu ia dar o golpe. Ele, com a ajuda do seu Ricardo. Me seduziram. Para eu se apaixonar por ele. E me dava a lembrança que era seu Ricardo. O que comprava, não ele. Ele queria escrever uma carta de apaixonadas. Para fias apaixonadas como eu. E ia escrever carta com dente. E eu estava dizendo que era ele. Mas mentira. O que ia escrever era seu Ricardo. Ele me seduziu. Agora que eu se vingar dele. Que prato de vingança. Quero dizer. Se comer frio. Está bem. Eu toco seu namorado de fachada. O que você acha, Lívia? Eu acho que o Armando é um miserável. Merece essa vingança. É. A gente concorda, amiga. Concorda, amiga. É amiga. É amiga. Ai. Descobriram meus podres. Ei, seu Ricardo. Descobri tudo. Em breve vai ter troco. Quando? Seu Armando. O que é que você quer agora? Me desaforo. Te apresento o meu namorado novo. Joaquim Queiroz. É o amor de minha vida. E eu vou me casar com ele. Olá. Sou Joaquim Queiroz. Sou modelo. Sou melhor amigo da Brenda. Sou namorado. Melhor amigo da Lívia. Vim da Itália para casar com ela. Com a Brenda Fia. E eu vou casar com o Joaquim. E agora o senhor vai sofrer. Porque a vingança é um prato que se come frio. Eu te amo, querida. Eu te amo, querido. Ah! 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 Que ódio! Nicolás, te apresento o Joaquim Queiroz, meu namorado. Prazer, senhor. Sou um amigo dela, Nicolás Moura. Prazer todo meu. Ela quer se vingar do seu Armando. Ela já descobriu os podres que era para seduzir. Viu o que eu disse? Eu disse. Desculpa, amigo, por não ter te escutado. Também, eu te perdoo. Você me desculpa? Eu aceito sua desculpa. Joaquim Queiroz, faça isso que ela tá mandando. Namoro de fachada, você vingar do seu Armando e eu quebrei ele no pau. Nada disso. Violência gera violência. É porque o prato, o vingança é o prato que se come frio. Pode deixar. Mas eu tô apaixonado por ela de verdade. Se ela quiser, se ela quiser se casar de verdade. Eu vou pensar no seu caso. Será que a Brenda vai se casar com Joaquim Queiroz? Até o próximo capítulo. Antes disso, eu, a Brenda, eu desejo ficar bonita. Eu quero parar de ser feia. Quero se transformar na feia mais bela de todas. Não quero mais ser feia. Quero se transformar na feia mais bela. Eu vou te ajudar você a ficar bonita. Que até o Armando vai se impressionar. Eu quero ser uma nova Brenda. Conte comigo. Ele até vai lavar a boca. Vai ficar de boca aberta. E as pessoas que te humilharam também. Com a ajuda da minha amiga, da nossa amiga Lívia, você vai ficar bonita. Será que tem conserto da minha cara feia? Já viu uma feia se transformar em bonita? Claro que isso tem conserto. Os milagres acontecem. O que será que vai acontecer com a Brenda? Olha logo ela antes e depois da transformação da feia mais bela. Até o próximo capítulo.